Boa tarde Silvia, boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Silvia, esse homem foi preso menos de 24 horas depois de ter cometido esse crime, que foi no domingo. O pastor, que se chama Romário, se chamava Romário, ele é vítima desse crime, foi morto com um golpe de faca. Ele estava trabalhando como motorista de transporte por aplicativo, estava praticamente ali na última corrida dele. Quando o aplicativo deu a chamada de que tinha uma corrida, ele foi atender essa corrida e infelizmente acabou sendo vítima de um homicídio tão cruel. Vamos conversar com o Tenente Coronel Cardoso. Boa tarde, explica para a gente como vocês chegaram até esse criminoso, que inclusive é muito jovem, tem apenas 23 anos de idade. Boa tarde Silvia, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente esse crime aconteceu na noite de domingo, por volta das 22 horas. Como você bem colocou, o pastor, que também era motorista de aplicativo, estava trabalhando, foi solicitado. E posteriormente o seu corpo foi encontrado em uma estrada vicinal, próxima ao rio Meia Ponte, que divide os municípios de Goiânia e Senador Canedo. A polícia militar, ao tomar conhecimento dos fatos, iniciou as diligências, buscou imagens de circuitos internos de televisão, informações de TV. E chegamos, ainda ontem, menos de 24 horas depois, a um endereço na cidade de Senador Canedo, onde o indivíduo foi localizado. Ele confessou o crime, localizamos a arma, que foi uma faca utilizada, bem como o veículo da vítima que foi subtraído. Antes do senhor terminar, eu vou voltar aqui com o senhor, que eu quero chamar, porque o senhor disse que ele confessou o crime. E eu quero chamar aqui um vídeo que a gente tem, falando sobre esse crime, um vídeo do próprio assassino, ele fala um pouco sobre esse crime. Assim que terminar o vídeo, a gente volta para o senhor dar mais detalhes sobre isso. Vamos ver. Meti a faca nele, aí, dois minutos depois, me arrependi, coloquei ele no banco do passageiro e ia levar para o hospital em Goiânia. Aí, a gasolina não ia dar, porque eu deixei ele lá na ponte lá e voltei para trás. Tá, mas você veio embora no carro dele e a chave do carro ficou com você. Foi. Ele fala de uma forma muito, assim, como se nada tivesse acontecido. Ah, não. Fala de matar, de ter metido a faca numa pessoa como se fosse um simples, uma coisa muito simples, né, Coronel? Sim, trata-se de um indivíduo que não demonstra nenhum tipo de arrependimento ou valor à vida humana. Tanto é que ele é um criminoso que já foi preso anteriormente no estado de Minas Gerais pelo crime de tráfico de drogas. E, após ele ter cometido esse fato, a intenção dele era jogar o corpo no rio Meia Ponte. Como ele não conseguiu, ele deixou em uma estrada vicinal próxima e, no veículo da vítima, retornou para um bar e foi continuar ingerindo bebida alcoólica com colegas, com conhecidos deles. Ou seja, nenhum tipo de valor à vida humana. A gente ressalta que foi um crime bárbaro, mas que a polícia militar agiu de maneira rápida, através do comando de policiamento da capital, fazendo a prisão desse indivíduo, que foi apresentado à delegacia, né, e a polícia civil agora vai dar continuidade. Esperamos que ele fique por muito tempo preso, para que não faça outras famílias passar por isso. E fica também aí um recado a qualquer tipo de criminoso que pense, insiste em agir em nosso estado e na nossa capital. A polícia militar estará sempre pronta, vai agir de maneira rápida, enérgica e dar a devida resposta à sociedade. Coronel, e assim, ele foi preso muito rápido, né, depois. As imagens ajudaram a polícia, o empenho, né, dos policiais atrás desse homem. Ele foi preso onde? Ele estava fazendo o quê naquele momento? Ele reagiu a essa prisão? Ou foi muito frio o tempo todo? Me dá mais detalhes da prisão. Exato. A resposta foi rápida, porque a ação policial militar foi rápida. Todo tipo de crime que ocorre, nosso serviço de inteligência, rapidamente já entra em ação, junto com as unidades de Rotam, o 30º Batalhão, que é o batalhão da área. E nós chegamos a uma residência no município de Senador Canedo, onde ele estava, na casa que seria de uma amiga, que ele estava de favor. Ele não ofereceu resistência de momento, porque a ação foi muito bem coordenada, e nós fizemos todo o cerco, fizemos a prisão, localizamos a arma de fogo, recuperamos o veículo e tivemos também a confissão do crime, como vocês puderam acompanhar anteriormente nas imagens. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Silvia, se tem alguma pergunta para o coronel? Só elogiar a polícia militar, primeiramente está falando, né, com o telespectador, sempre apostos aqui para atender o Balanço Geral. Obrigada, Ariane, obrigada ao nosso coronel. Olha só.